Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania nesta sexta-feira, 14 de março. Porque o dia 15 de março, amanhã, foi instituído pela ONU como o Dia Mundial do Consumidor. E é em datas como essas que nós precisamos refletir sobre, afinal, o que avançamos? Quais são ainda os nossos maiores desafios? E é o assunto do programa de hoje com o nosso convidado, que é o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, o doutor Alcebia de Santini, que você está acostumado aqui com a TVE, conhece muito bem. Seja muito bem-vindo, doutor Santini. Obrigado, estava com saudade, com sacada. Viu essa equipe maravilhosa. O pessoal aí já encontrou tudo, já conversamos bastante. Mas, doutor Santini, amanhã, nesse Dia Mundial do Consumidor, o que avançamos, o que ainda temos de desafio? O que o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, o consumidor aqui do Mercosul? O nosso código, ele comemorou esse ano, aliás, 23 anos. Ele foi aprovado em 1990, entrou em ação efetiva em 1991. Então, nós temos 23 anos de código. Num primeiro impacto, o código, que é considerado uma das melhores, se não a melhor lei de proteção e defesa do consumidor do mundo, ele teve um impacto negativo junto aos fornecedores. Os fornecedores, na época, achavam que iam quebrar todos o seu negócio e não conseguiriam vender o seu produto, porque estavam ampliando os direitos ou explicitando, através de uma lei, os direitos dos consumidores. Na realidade, o código, além de ser uma das melhores leis do mundo, ele veio facilitar a vida dos dois. E o princípio fundamental do código é buscar a harmonia entre fornecedor e consumidor. E essa harmonia está baseada em alguns princípios da boa-fé, do respeito, do tratamento digno, enfim, do cumprimento entre aquilo que se oferece e o que se vende. Então, nós realmente, eu acho que aí a mídia teve um papel muito importante. Hoje, quando a gente fala em defesa do consumidor, a primeira palavra que vem na cabeça dos nossos consumidores e consumidoras não me atendeu, eu vou denunciar. Aonde? Essencialmente, é o PROCON. Claro. Só que a maioria da comunidade, dos consumidores e das consumidoras, tem que saber o seguinte, e aí eu acho que a mídia e a própria escola, lamentavelmente, ainda não é uma disciplina obrigatória nos cursos, digamos, em todas as fases, principalmente em graduação na área do direito, muitas vezes é uma disciplina optativa. Mas o que é importante nesse momento é que o consumidor e a consumidora têm, hoje, uma das melhores leis do país e do mundo. E ela pode começar negociando ou dialogando, melhor, com o comerciante. Exatamente. O que a gente vê ainda hoje, aí a gente pode depois falar em avanços e principalmente alguns desafios que a gente tem, o que a gente vê hoje no cenário da relação de consumo, quando a gente fala em relação de consumo, é uma relação entre desiguais. De um lado é o consumidor, do outro lado é o fornecedor. O consumidor, pela própria lei, é considerado a parte mais vulnerável, o hipossuficiente. Então, nós temos que ter carinho com o consumidor por dois motivos. Porque ele não conhece tanto quanto a capacidade e inteligência do fornecedor. E segundo ele, consumidor e consumidor, é o grande aliado do nosso negócio. Então, mas o que a gente nota hoje, com muita frequência, que ainda persiste, assim, uma qualidade na oferta de produtos e serviços. Então, a equipe é preparada, sabe vender, sabe informar. Agora, pós-venda é um abandono. Raramente, empresas, né, empresas que diz... E de uma forma geral, hein, não é, doutor Santini? Porque a gente fala muito da questão da telefonia, mas é de uma forma geral. Se teve um problema com o que for, um aparelho que comprou, que deu errado, que veio com problema, até conseguir fazer a troca... É, e aí que é importante. Aí, o que o consumidor mantém um conflito de fase? Ele volta, liga, né, e aí ele normalmente fala com quem? Com quem ele atendeu. Raramente eles deixam chegar até o gerente. Este vendedor, ele é preparado só para vender e não para resolver o problema. Só que o fornecedor esquece que o vendedor é um preposto da empresa. Como tal, ele teria que ter capacidade técnica e decisória para encaminhar e solucionar o problema. E isso não tem ocorrido. Então, o seguinte, e aí eu digo que... E aí se queixa para quem? É, não, e aí o seguinte, aí quem é dono do negócio e ainda persiste nessa atuação, ele está colocando em risco o seu próprio negócio. Isso que é importante. Então, o que a gente recomenda? E aí por isso que movimentos sociais, como o nosso fórum, e aí entidades de defesa do consumidor, defensoria, ministérios públicos, delegacia do consumidor, polícia federal, PROCONs, eles são lembrados exatamente para ajudar o consumidor que está abandonado. E aí, quando entra um representante do movimento social ou um PROCON, uma delegacia do consumidor, a postura do fornecedor, ele quer solução. E por que ele não faz isso com o seu cliente e seu aliado do negócio? Na primeira tentativa. Pois é, por quê? Então, esse é o desafio que nós temos que preparar muito mais, muito mais os fornecedores do que os consumidores. Os consumidores, eu acho que eles cresceram muito graças a essa divulgação, a mídia, mostrar que nós não somos tão passivos assim. Então, eles cresceram nesse sentido. Agora, a resposta nem sempre é efetiva. Claro. E o que se pode fazer para apressar isso? Porque, afinal de contas, assim, realmente, se trabalha muito com a venda, hoje se coloca muito, presta atenção no contrato que vai fazer, a gente também, os meios de comunicação, a gente vê, né, essa questão do contrato que vai fazer, como é que tem que se... É, eles... Quando compra pela internet, fica bem informado. Mas e o depois, com quem que a gente obtém essas informações? Sempre, sempre a gente recomenda, e aqui o professor Bonato, dizia o Paulo Valério, o doutor Francisco Mertz, o doutor Giovanni Conte, que, lamentavelmente, tem alguns fornecedores que detestam o consumidor. Parece que não gostam. O que a gente diz para o consumidor? Tu foi mal atendido, ou tu tem um vício, um defeito no produto que você adquiriu, tenta resolver com a loja. E aí, o seguinte, ultrapassa a escala do atendente, tenta falar com o gerente. E uma palavra-chave que eles começam a responder, dizer o seguinte, isto é importante. Dizer assim, ah, você não quer solução? Então, estou entrando com uma ação no Poder Judiciário. Essa palavra, Poder Judiciário, é fundamental. Então, isto é importante. É claro que deveria, espontaneamente, o cara que atende pela loja, dizer assim, não, para um pouquinho, o assunto não é comigo, imediatamente eu vou encaminhar a quem pode decidir. Nós, quando fizemos a mediação, e é um trabalho voluntário, 90%, 95% dos casos são atendidos conciliatoriamente. Por quê? Porque quando entra uma entidade, como o Fórum de Defesa do Consumidor, que reúne 70 outras entidades, Poder Judiciário, Defensorias Públicas, Ministério Público, Procons, Vigilância, Meio Ambiente, e aí por diante, eles sabem que estão tratando com pessoas, pelo menos, de credibilidade, e que conhecem um pouquinho a legislação, e que está ali para não só defender o consumidor, mas ter uma solução conciliatória e harmônica. Claro. Deixa eu pedir licença para o senhor um pouquinho, vamos botar a nossa colega aqui no papo. Hoje é dia da gente ouvir a Mariana Baile, quer dizer, todos os dias é dia da gente ouvir a Mariana Baile, só que hoje a Mariana fala sobre a acessibilidade e sobre a relação do consumidor com a questão da acessibilidade. Mariana, como é que é bem isso? Muito boa noite, Helena. Boa noite, convidado. É verdade, Helena. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em acessibilidade e consumo, existem muitas leis, leis são o que não faltam no quesito acessibilidade, e o que falta, na verdade, é colocar essas leis em prática. O Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, desde 2006. E essa convenção tem status de emenda constitucional aqui no Brasil, ou seja, ela vale como um artigo da Constituição. E o que prevê a Convenção da ONU? Prevê que a acessibilidade deve ser pensada de forma plena em todos os espaços, seja espaços públicos ou privados. E aí, quando a gente fala em espaços privados, envolve bancos, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas, todo tipo de estabelecimento comercial. Esses estabelecimentos ainda, infelizmente, não estão pensando na questão da acessibilidade como um todo, pensando o seu público consumidor, como pessoas com deficiência que vão até esse espaço e precisam ser bem atendidas. Quando a gente pensa em acessibilidade numa loja, essa acessibilidade precisa ser pensada desde o lado de fora. Como é que o consumidor, a pessoa que quer consumir alguma coisa, vai chegar nessa loja? Como é que ela vai chegar até lá? O entorno, existe rampa, existe elevador adaptado para a pessoa entrar na loja. Existe a calçada, como é que ela está? Ela está em boas condições? Depois, entrando na loja, do lado de dentro. É uma loja de roupas, por exemplo. Eu tenho um provador adaptado para eu ir com uma cadeira de rodas? Geralmente, isso também não acontece. Então, é importante que a gente pense o lado de fora, o lado de dentro e também a questão do atendimento. Profissionais ali que saibam como atender esse público, como atender a todos os públicos, né, Helena? Não é importante, mas pensando também como atender o público com deficiência. E ampliar, né, na diversidade, como a gente sempre fala, né? Com certeza. Então, na verdade, leis não faltam. A Convenção da ONU está pensando nisso. O Brasil é signatário nessa convenção. E é importante a gente colocar na prática isso, né? E aqui no Rio Grande do Sul, eu observo muito, ainda faltam muitas lojas se preocuparem com isso. E, por exemplo, existe lei que fala sobre o cardápio adaptado em braile nos restaurantes, estabelecimentos comerciais. Mas poucos restaurantes têm cardápio em braile. Aqui em Porto Alegre, alguns já disponibilizam cardápio com fonte ampliada. Eu mesma conheço três estabelecimentos aqui em Porto Alegre que já colocaram à disposição. E isso é muito importante, porque são as pessoas com baixa visão que conseguem ter acesso, né, Helena? Nossa, isso é super importante, né? Porque como é que vai ler um cardápio, deixa a pessoa com autonomia, né? Com certeza. Como é importante a mobilidade urbana, ou a mobilidade não só urbana, mas também a mobilidade em todos os...